Fala Tio Chico, boa noite. Oi Francelino, beijo. Tudo bem com o senhor e com todo mundo que está ouvindo aí. Tio Chico, eu vou trazer um caso agora para o senhor. Um amigo meu é dono de uma oficina e ele está desmontando caixa de direção da Honda, Pop, Broise, Fun, Titan, com 10 mil quilômetros rodados e essas motos já estão com lubrificante da caixa da direção seco, 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 seco. E as motos que chegam aí nos 12, 14 mil quilômetros já está com a caixa de direção enferrujada, as esferas do rolamento com folga, ou seja, moto com 12 mil quilômetros, às vezes a gente faz isso em um ano de uso, já precisando trocar a caixa de direção inteira, os rolamentos superiores, inferiores. E no manual da Honda, eu comprei um motor de plástico agora em 2023, diz o seguinte, que com 12 mil eles fazem uma inspeção e com 18 mil é que eles abrem e relubrificam. Ou seja, não fazem nada com 12 mil e com 18 mil o estrago já está feito e bota você para comprar uma caixa de direção nova, muito provavelmente. Exatamente. E esse é um assunto que eu não vi correr no YouTube ainda. O senhor já tinha ouvido falar a respeito? Já viu algum inscrito falando a respeito? Não, e você levantou a bola e agora eu vou fazer o gol ou fazer o ponto. Seu questionamento é excelente e serve de alerta para todos os proprietários de motos do Brasil. Primeiro eu quero dar os parabéns a você, Francelina, porque realmente eu nunca ouvi. E eu vou fazer um corte desse seu comentário que sirva de alerta a todos, sem exceção. Todos. Eu sou proprietário de uma Harley, comprei a Harley zero. E todo mundo que tem Harley sabe, olha só, proprietário de moto premium, moto caríssima. Todo proprietário de moto Harley sabe que a Harley, ela simplesmente, ela lambuza o negócio assim, faz assim, pronto, passei a graxa na caixa de direção. Você que tem uma Harley, todo mundo que tem Harley, que compra a Harley zero, tem que pagar por fora para poder fazer a lubrificação. Tem que fazer uma revisão lá na Harley, em garantia, com menos de 10 mil quilômetros, e pedir pagar para colocar uma lubrificação extra. Porque praticamente vem sem lubrificação. Os caras não lubrificam. Quando eu levei na RL Motos, a minha moto, para fazer a lubrificação, não tinha lubrificação nenhuma. Zerado. Só que a sorte é que eu já sei dessas coisas, então eu faço a preventiva para não destruir a minha caixa de direção. E os rolamentos. Eu já sei disso. Todas as motos são assim. Todas. Todas. Então, todas as minhas motos, eu sei que muito antes, muito antes dos 10 mil quilômetros, mas muito antes mesmo, eu geralmente eu faço isso com 3 mil quilômetros, eu já peço para desmontar e já lubrificar a caixa de direção de todas as minhas motos, para exatamente evitar. Então, isso que o Francelino está falando, isso serve para todo mundo, tá gente? Eu estou falando de uma moto de alto valor agregado, ou você que tem uma pop, não interessa. Você pode ter uma pop, você pode ter uma moto elétrica, você pode ter uma Big Trail, você pode ter uma moto de 200 mil reais, uma Harley de 200 mil reais. Então, essa dica serve para todo mundo. Não deixe sua moto chegar aos 10 mil quilômetros. O manual, ele pode estar dizendo o que for, lubrifique a caixa de direção com 10 mil quilômetros. Não chegue nem a isso. Com 3 mil, no máximo 5 mil, lubrifique sua caixa. Leva para, que seja para autorizada, para você não perder a garantia, ou para o seu mecânico de confiança, para lubrificar, colocar uma graxa decente, um lubrificante decente, para proteger a sua caixa de direção. E muitas motos estão com problema. Por exemplo, eu vou dar, e aí eu não sei se é lubrificação, mas eu vou dar exemplo do meu amigo, João Vanderlei, de Pernambuco, que tem uma BMW G310GS, e que a moto dele simplesmente está com problema crônico na caixa de direção. E que se ele não tivesse coberto pela garantia da BMW, ele estava lascado. Que já trocou e continua com problema. E ele vai continuar resolvendo isso até a BMW, colocar uma caixa de direção que resolva o problema. E vai ser feito assim. Mas a dica que eu dou para todos, e no caso do João Vanderlei, foi uma questão crônica, um problema crônico. Mas para todos, todos, sem exceção, e eu falei moto elétrica mesmo, não me enganei não, porque moto elétrica tem caixa de direção também. Até bicicleta tem, tem lá os rolamentos. Então todos vocês, lubrifiquem, lubrifiquem, não esperem, não leiam o manual. Ah, é só com 10 mil quilômetros. Não caia nessa. Até os harleiros, a galera que tem harley sabe disso há anos. Todo mundo que tem harley sabe disso. E olha que harley hoje, você não compra nenhuma harley zero por menos de 100 mil reais. E os caras, eles cagam. Eles não fazem a lubrificação decente. Você está pagando mais de 100 mil reais numa moto. E a lubrificação é porca. É ridícula. Não dura nada. Imagina a caixa de direção de uma moto dessa. Então todos, sem exceção, seja uma moto de 100 cilindradas, a moto de 6 cilindros, da Triumph. Verifiquem a lubrificação. Paguem por isso. Por mais que seja revoltante, não esperem a caixa de direção de vocês ir para o vinagre. Levem para o seu mecânico de confiança. Se a sua moto estiver em garantia, pague. Peça na revisão para fazer a lubrificação. E se possível, peça realmente foto. Peça foto. Porque se você chegar lá numa revisão dessa, principalmente essas revisões de Honda e Yamaha, que é uma revisão porca, pede para o cara tirar foto. Ó, irmão, eu quero ver você lubrificando. Manda uma foto para mim. Porque você está pagando por isso. Tá pagando. Então, ó, irmão, quando você lubrificar, me mande a foto. Faça um vídeo aí lubrificando. Eu tenho um dos meus mecânicos dos meus carros. A RL Motos, eu não preciso dessas coisas. Mas os meninos da RL, eles me mandam vídeo e tudo mais. Mas isso é padrão deles. Mas eu tenho um mecânico de carro que é maravilhoso. Um dia eu vou apresentar para vocês. Ele tem canal no YouTube também. É Teomave. Tá? É um dos melhores mecânicos aqui de Salvador. O cara tem uma oficina simples. Mas ele é o melhor. Inclusive trabalha com câmbio automático. Ele é tão metódico que ele filma tudo. Tudo que ele faz, ele filma. Ele mostra. E, ó, estou fazendo isso. Fiz aquilo. Olha o problema. Ele me manda tudo. Então, o mecânico que é correto, pode procurar aí no YouTube. Teomave. Tá? Vocês vão ver o Teobaldo. Que é um dos meus mecânicos de carro. O mecânico que é correto e que ele vai fazer um serviço, ele vai mostrar para o seu cliente. Ele não vai achar isso feio. Ele não vai achar isso desonroso para ele. Ele vai mostrar. Você está pagando o serviço da caixa de direção? Você vai mostrar. Ó, está aqui. É lubrificado. Estou mostrando para você. Ó, cliente. Está lubrificado. Aqui eu botei uma graxa. Como o próprio Fujihara. Nosso querido Rodrigo Fujihara do Garra Motos que está lá mostrando, sempre colocando o melhor dele em cada moto. Por isso que faz tanto sucesso. Por isso que tem gente do Brasil inteiro mandando moto para o Cegonha, para o Rodrigo Fujihara. Porque hoje, sem dúvida, ele é um dos melhores mecânicos do Brasil em relação ao cuidado com o nosso bem, que são as motocicletas. Então, todo mundo que está assistindo, não deixem para lubrificar a caixa de direção. nos 10 mil ou quando estiver lá no manual. Não confie. Porque as montadoras, ao meu entender, elas fazem isso de propósito. Para quebrar e você trocar. Um beijo, meu francelino. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti